Bom dia, Vinícius Leandro, graças e paz, me chamo Kleber, moro aqui em Recife, Pernambuco, conheci o seu canal O Mundo Precisa Mais de Deus, ano passado, e passando por meus problemas de relacionamentos e financeira, perdi meu emprego, isso me deixou preocupado, ansioso, também frequentava uma igreja evangélica, que pregava a antiga e a nova aliança, misturava as duas. E os líderes daquelas igrejas diziam que você não está recebendo, que você não está orando, com intensidade, você tem que buscar mais, você tem que fazer a obra, você tem que fazer vigília, e tudo isso fazia, mas não tinha resposta. E isso ficou me deixando com uma carga muito grande, pesada. Não me sentia bem, estava na igreja, mas não me sentia bem. E eu sentia que tinha um peso nas minhas costas. Mas certa noite, eu assistindo pregações no YouTube, foi aí que eu conheci o seu canal, A Nova Aliança, está acostumado. E comecei a ver as lives, está acostumado, as lives, grande humildade, e tantas outras lives que o seu canal tem, tanto conteúdo edificante. E foi aí que a transformação da minha mente aconteceu. Fui mudando a minha mentalidade de pensar, e fui liberto da religião. E isso me trouxe muita paz, alegria e coragem. Hoje eu enfrento meus problemas, melhor, e crendo que Deus está agindo. Em 1 Pedro 5, 7, a palavra de Deus diz, lançar sobre Ele as suas ansiedades e preocupações. E foi assim que eu fiz, lancei minhas preocupações, minhas ansiedades para Deus, confiando no que Ele está trabalhando. E foi assim que eu fui encontrando a paz, e orando na forma correta. Quando eu comecei a orar na forma correta, isso me trouxe paz. E quando eu estava orando na forma errada, me trazia tristeza, e tristeza. E consegui agradecer primeiramente a Deus e a você, por ter conhecido o seu canal. E todos os meus irmãos em Cristo, que fazem parte do Telegram e do WhatsApp. Também agradeço também por essas pessoas, por ter conhecido. Essas pessoas, esses meus irmãos da fé. E hoje eu sei que só Jesus é suficiente na minha vida. Só Ele salva, só Ele que liberta, só Ele que cura. E amo todos vocês, Vinícius, e todos que fazem parte desse grupo da Nova Aliança e do Telegram. Amo todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Se você gostou, dê o seu like. Escreva nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito. E aproprie-se da verdade e da obra consumada da cruz. A Nova Aliança é uma realidade e mudará sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus.